Sejam bem-vindos ao Crito Café, eu sou o Malman, aqui o boss de Taberneiro, e comigo tenho três pessoas que andaram na Universidade da Vida, o doutor Furocas, o doutor Rícolas e o doutor Kiko. Olá, minha gente. Olá, pessoal. Olá. Se aqui sou um é que é doutor, mas pronto. Somos todos, pá, somos todos. Até eu sou doutor. Somos todos, pá, doutores da vida, tá bem, doutores da vida. Exatamente. Na escola da vida. Na escola da vida, não é? Já agora, parabéns, Rícolas. Obrigado, obrigado. Isto pode ficar na fita? Pode. Claro que pode. O nosso doutor Rícolas é o mesmo doutor, acabou de se formar. É verdade. Finalmente. Finalmente. Muitos anos, depois de muitos anos. Sabe o que é que foi todo o treinamento? É pá, não vamos querer chatear os nossos ouvintes a falar disso. Portanto, vou só dizer que é memória transacional, que é um tipo de memória partilhada. Ele agora vai aplicar isto às criptomoedas. Vamos ter um blockchain novo daqui a pouco tempo. Ah, não, mas foi engraçado que a última pergunta da minha defesa foi, então agora que andas nisso das blockchains, consegues ver aí essa memória transacional em blockchain? Eu, ah, não. É bastante inútil. Pá, a poderes vender é uma ideia. Prometidos técnicos. Prometidos técnicos. Não. Não se aplica. Não há ali, não há aqui nas blockchains grande aplicação pelo meu trabalho. Mas eu, por acaso, por acaso, eu queria fazer já agora, estamos a falar, estamos a falar, pá, estamos a fazer anúncios, eu não sei, eu quero anunciar um projeto novo que estou a montar com, pá, com mais malta, blockchain, de aplicarmos blockchain na memória transacional. É o futuro da blockchain, o nosso governo, basicamente. Sim, sim, sim. Se faltarmos só escolher o nome, vai ser cripto ou qualquer coisa. Pá, Riclashcoin, Riclashcoin, acho que é um bom nome. E o Lusor diz que está lá, certos vai vender, certamente. Exatamente. Vamos com a sua tese. Por falar em scams, o... Ei, está lá, está lá. Riclashcoin, por falar em scams. Parece que houve mais um exit scam. Uma pessoa que anda a saltar exit scams em exit scams, que já entrou no recorde do Guinness e tudo. Queres falar-nos disto por frocas? Sim, é o Dan Lerimer, um dos fundadores do EOS, que, pá, pelos vistos, saiu do projeto, anunciou que, pronto, que se ia retirar do projeto, provavelmente para fazer um novo projeto de blockchain. Ele também já tinha fundado a BitShape. Outro. Outro, exatamente. E, pronto, e basicamente é isso. Acho que é os... Quanto é que levantaram na altura, em 2017, 4 bilhões, não foi? Algo assim. E, pá, e pronto. E conseguiram montar um projeto de sucesso. Estou a brincar. Obviamente que é que ele não é um projeto de sucesso. Pá, em que, basicamente... E, pá, eu pessoalmente não gosto daquilo. Acho que é uma estupidez, uma porqueria. Pá, tens de me pedir acesso para ter account, blá, blá, blá. Tipo, não percebo qual é o objetivo daquilo. Mas, pronto, ele, pronto, ele não sei o que se ia retirar. E há-de fazer outro projeto de blockchain agora, provavelmente. Já, agora, estamos a anunciar que para a semana vamos ter cá alguém que tem um projeto, tem iOS. E, na altura, vamos lhe perguntar porquê é que ele escolheu o iOS. E qual a razão? Eu acho que as pessoas que nos falam do iOS, por norma, falam da escalabilidade, que é muito mais escalável. Mas, quem é que usa? Escalável para quem? Sim, mas a usabilidade nem sempre é uma boa medida para ver se o projeto é bom ou não. Às vezes, o maior é que tem atração. O problema que eu vejo no iOS... Nem sempre. Nem sempre, porque senão estávamos aqui a falar de Moner. Mas o Moner tem atração. O que eu tenho a dizer do iOS é que ele tem, claramente, um valor demasiado exagerado para a utilização que ele tem. Agora, se é um projeto interessante ou não, não tenho... E se concorda plenamente com a maioria dos projetos que tiveram em iOS, estão mais valorizados do que a utilização que têm? Sim, as pessoas que acabam por ficar com as moedas não se querem desfazer delas. Acabam por ganhar um carinho. Sim, porque... Porque se venderem, já não perdem. Em vez de... Vou voltar a retirar essa parte. Estou só a dizer, a malta que entra nas iOS, não vende, que ao menos fica com a esperança de voltar ao preço aí. Pois é, isso. Há pessoas aí que ainda têm formosa e assim, não é? Pode ser que um dia... É, coisa interessante. Já agora ele é o senhor da iOS... Eu não digo o nome dele porque eu vou dizer mal. Ele fundou mais que projetos. Foi o OneChars também, não foi? Pode-te dizer que é o Dan. Qual? Pai, eu sei que ele fundou o BeatShares, agora... O BeatShares. Deve ter fundado... O Steam também. A BeatShares é o mais conhecido, acho. Ah, e o Stimmit também, pois foi. Sim, o Stimmit, o Stimmit, sim, sim, sim. Mas o Stimmit, ele teve pouco tempo naquilo. Lá vai saltando projeto em projeto, está neles quando eles dão um impulso inicial, são projetos conhecidos, que acho que nós todos aqui, até o Kiko deve conhecê-los pelo menos pelo nome, não é Kiko? Sim, conheço. Diz lá, BeatShares, Stimmit... Conheço o nome, o Stimmit, a BeatShares também diz qualquer coisa que eu nunca comprei. Exato. Mas pronto, o senhor agora há de fazer mais uma coisa qualquer e há de enganar mais umas poucas pessoas entre as... Alegadamente, alegadamente. Sim, alegadamente. Pá, mas só por uma informação curiosa, o iOS, o Token, estou a falar do Token, o nome da rede, pá, no último ano, só no último ano, não estou a falar desde 2018, estou a falar desde 2020, perdeu, relativamente à Bitcoin, 81% e relativamente ao iOS, ao Ethereum, 89%. Pá, pronto, só para termos algumas estimativas do... do valor daquilo, de quanto caiu no último ano. Sim, sim, é pá, em relação ao Bitcoin, praticamente qualquer moeda caiu. Acho que não há... Alguma tinha subido, assim... Houve várias, houve várias que subiram. Pá, posso dizer que houve várias que subiram porque, pá, o meu portfólio no último ano cresceu, pá, e sete vezes, por isso. Certamente, houve muitas que subiram. Mas, certo, pá, mas também te vou dizer que não era nenhuma das antigas, cardanos e e merdas dessas, essas claramente não subiram, aliás, tiveram sempre a cair. Sim, estão em espiral de morte, dirias? Exatamente, claramente, claramente. Pá, acho que ainda vai haver um pump, está a ver, claramente que acho que também vão pumpar agora na próxima bull run. Pá, não todas, mas, pá, acho que o iOS, o cardano e essas vão, pá, certamente vão pumpar. Agora, não sei se vou ultrapassar os níveis de 2017. Acho que aí os investidores, se calhar, podem ter algumas surpresas. Mas, pronto, se calhar, também posso ter errado. A verdade é que o mercado pode ser muito mais maluco do que um gajo que pode ficar solvente, não é? É imprevisível, não é? Exato. Para a semana vamos ter cá gente a falar de iOS e do ecossistema. Se tiverem alguma pergunta que nos queiram deixar para nós colocarmos, estejam à vontade. Nossa caixa de e-mail está ao vosso dispor. Bom, entretanto, falámos a semana passada do Ripple, não é verdade? Que está-se a ver com um processo no SEC e agora parece que o fundador do Ripple está com um problemazinho. Supostamente perdeu o acesso à sua carteira de Bitcoin. Sim. E ele lá buscava isso para pagar a fiança. Pois é isso, quer dizer, como é que ele agora paga a fiança? A fiança não, multa lá. Multa, isso. A fiança não. Será que foi um acidente propositado? Será que ele não tem o mesmo acesso? Ele supostamente usa uma pen que é codificada, que é Iron Key, depois mete o link, que ele até é interessante. Parece que ele tinha 10 oportunidades para meter a chave, falhou 8, tem mais 2 oportunidades, se falhar essas 2 oportunidades nunca mais volta a ver os Bitcoins. Sendo verdade ou mentira, pronto. É aquela questão de sermos o nosso próprio banco, não é verdade? Até aquelas pessoas que parece que estão na área, que o Ripple está mais ou menos na área, naquela área cinzenta, parece que têm problemas com isso. Ou então simplesmente é um acidente de barco. Foi um acidente de barco que o homem teve e perdeu as moedas. Não sei. Ou nunca esteve. Ou nunca esteve. Ou nunca esteve, pois. Eu não sei. Acho que também perdi as minhas no outro dia. Acho que... Perdemos todos. Ficou tudo perdido. O meu comentário é só que o gajo não sei se isso é verdade, não é? Pá, por uma questão legal ou de impostos ou whatever, uma questão qualquer que seja, se calhar é muito mais conveniente dizer que perdeste acesso, não é? Não sabemos o que eu brincar, mas realmente... Pronto, é um bocado por aí, não é? Também se te vierem bater à porta com... A pedir-te, sei lá, 100 mil euros por uma merda qualquer de impostos, tu dizer, pá, olha, perdi as chaves, não sei, pá, não tenho, nunca fui eu, não sei, etc. Mas a questão é que é o bitcoin. Também, se souberes o endereço dele, sabes também que as moedas vão mexer e só pode ser ele. É pá, pois, depende, só pode ser ele, pá, lá está, só pode ser ele não, pode ser outra pessoa que ganha acesso àquele endereço, não é? Tu nunca consegues provar que é mesmo ele, por isso é que é apressador, não é? Que até consegues provar, mas, pá, pronto, ele consegue mexer as moedas sem provar se foi ele, basicamente. Tem sempre uma negação plausível. Exato, exato, sim, basta ele dizer que não foi ele, não é? Se não foi ele e realmente outra pessoa qualquer mexeu as moedas, mesmo que sejam moedas dele a pedido dele, pá, não estou a ver como é que, pá, se consegues fazer isso sem haver uma ligação direta, mas, mas pronto, pá, pode ser por isso, pode ser realmente verdade, pá, não faço ideia, mas acho um bocadinho estranho que isso tudo aconteça ao mesmo tempo que a ser a mesma coisa. Dá muito jeito nesta altura. Exato, exato. Já alguma vez perdeste moedas, assim, enrique-las? É uma ótima questão. Deixa-me pensar. Já agora, Kik, enquanto ele pensa. Não. Assim, assim, não, mas, mas ter deixado algum bitcoin em carteiras aqui e ali, que na altura era pouco, não é? E, e que nunca mais vezes. Foi mais ou menos assim. Isso aconteceu. Eu já perdi a sensação a uma carteira. Eu não, eu acho que agora foi este. Não me lembro de nenhuma que pudesse ter ainda alguma coisa. Aliás, mentira. Tenho, olha, tenho duas carteiras que eu não consigo aceder até, por acaso. Agora que, se estou bem a pensar nisso, tenho duas que eu não consigo aceder. Pá, não, uma porque perdi o acesso. Pá, não tenho o mesmo acesso. Fiz um backup e gravei por cima de um, de um. Aliás, aliás, gravei o que eu achava que era o backup por cima do que era mesmo o backup. Pá, e perdi acesso a uma das carteiras. Mas pronto, também não tinha lá muito dinheiro, por isso é o quê? Acontece. Ouch. Yeah, ouch. Yeah, é o quê? Mas era um shitcoin, era shitcoin. Por acaso, até nem é muito má e até pompou, mas é o quê? E a outra... É bom, assim as minhas valem mais. Exatamente, assim as tuas valem mais, por acaso. Exatamente, até estou a fazer um trabalho. Estou a fazer um favor. Exatamente, estou a fazer um favor. Ah, qual é que foi? Pá, a outra já sei, a outra foi xvg, que é uma merda, por isso também estou um bocado a cagar para aquilo. Pronto, é assim não bem, é se a fizeste bem. Deixe isso fora. Se ninguém nos... Pega-me no disco rígido e não é tardeiro. Yeah. Era Verge. É Verge, exato, exato. Pá, eles quando fizeram uma parceria com o Pornhub, eu não resisti. Tenho de admitir. Não, isso aí, se formos por aí, eu também acho que tenho um disco rígido cheio de namecoin. Sei lá, nunca mais tenho acesso. Pronto. Agora, a BTC é alguma coisa de valor? Não, não é de valor. Nunca fiquei sem... Opa, por acaso é uma coisa que aconteceu, desde que me mantive nesta coisa das moedas, é que não consigo formatar um disco. Eu quando preciso de instalar um sistema operativo novo, porque ele começa a ficar muito lento... Deves seguir-me logo, tal. Não, compro um disco novo, fica ali, tipo, sagrado, e um dia pode ser que vá lá ver e encontrar alguma coisa. Pá, olha, tenho uma pergunta, por acaso tenho uma pergunta um bocadinho filosófica para vos fazer, mas estou curioso. Pá, porque tem a ver com o que nós estamos a falar. Pá, imaginem, no longo, pá, isso aqui eu vou fazer uma assunção. Vou assumir que a Bitcoin existe, tipo, nos próximos 200 anos. Pá, imagina, no tempo, no tempo de 200 anos, não acham que toda a gente perde a maior parte das Bitcoins que existem? A maior parte talvez não, mas uma grande quantidade, sim, é bastante provável. Mas quando eu digo uma grande parte, é tipo, imagina, 80% da supply ter de estar perdida, por exemplo, se não que era possível. Sim. Opa, é diferente. Estás-nos a dar 200 anos. 200 anos é um período. É o número grande. Com esta tendência agora da custódia, vai-se perder cada vez menos. Não sei. Será? Mas é que eu acho que isso é o contrário. Fala-se de 3 milhões, não é? Já estão perdidos. Ah, 3 milhões de moedas, sim, 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 sim. São 21. Não sei, estás a falar, tipo, de se perderem... 21, 3, as do Satoshi, etc. Já são só 14 ou 15 neste momento. Exatamente. Mas se considerares que essas, em teoria, podem não estar perdidas, não sabemos. Sim, exatamente, sim. Pronto, um gasto vai ser para essa disposição, é que as moedas podem não estar perdidas. Mas estás a dizer que, tipo, 18 milhões vão se perder? Por exemplo, 17 milhões, há um valor ridículo, 15 milhões, vai, por exemplo. Acho demasiado. Eu, em 200 anos, em 200 anos, é muito bom e é muito tempo para fazer porcaria. Acontece muita coisa. Exatamente. É verdade. É que eu estou a ver, por exemplo, imaginem o cenário que, pá, que a Bitcoin, pá, neste cenário que a Bitcoin realmente existe durante 200 anos. Pá, tu assumi que, obviamente, os governos têm um bocado de Bitcoin, país, etc., grandes instituições. Pá, tipo, se uma instituição de um país se perder, tipo, se é igual a Bitcoin, estás a ver, basta algumas dessas se perderem que... Sim, mas a probabilidade de acontecer é muito pequena também, quer dizer... Achas? Pá, o governo perder a carteira... Eu acho fácil, por acaso, o governo perder a carteira, com excesso até é bastante fácil. Por acaso, o nosso, talvez. O nosso, talvez. O nosso, talvez, mas... Eu, por acaso, em instituições grandes penso que não, até porque elas não fazem custódia da chave privada de forma normal. Vão utilizar mecanismos como os do Kevin, que esteve cá connosco, era o Kevin, não era? Uhum. Sim. Acho que faz com que seja mais difícil perder a moeda, sem perder a posse delas. Acho que as instituições que guardam bastante moeda, embora possa acontecer, acho que é mais difícil perderem... A moeda perder-se, no caso é que não possa ser roubada, de alguma maneira, mas simplesmente perder-se acho que é mais difícil. Agora, microtransações e afins, acho perfeitamente normal, que há pouco, pouco e pouco, elas não podem se perder. Sim, mas agora a tendência também é um bocado, acho que são roubadas. É como se fossem perdidas, não é? Porque depois ficam ali entaladas, nem para um lado, nem para o outro. Pois. Epá, mas também... De ser... Acho eu, pá, obviamente que a probabilidade de isto acontecer é... Não é nula, mas é muito baixa, mas há de acontecer alguém um dia, tipo, abrir uma carteira que tem um empurradão de moedas, não é? Tipo, há de acontecer, não é? Eventualmente. Penso eu. Sim. Mas há de acontecer o contrário, não é? De gerar uma aqui que já foi gerada, não é? Ah, exato. Estás a falar de gerar aqui que já existem? Sim, por exemplo. Pá, eu sei que a probabilidade é muito baixa, obviamente, mas pá, sei lá, pode acontecer. Pá, a 200 anos é pouco. Sim, 200 anos é pouco para isso, realmente, a probabilidade de elas perderem é muito maior do que encontrar. Exatamente. Isso aqui é um ponto, sabe? Já. E pá, e eu por acaso daí até estou um bocadinho de acordo com o Kiko, estarei a ver muito facilmente pá, uma instituição cujo objetivo é guardar bitcoins em perder as bitcoins, sinceramente. Porque acho que é uma coisa que é muito fácil. Como é que eu ia te explicar? Imagina, é daquelas coisas... Sim, mas ser aqueado ou perder aqui? Pá, eu parto dos dois pressupostos. Ou seja, tu perdeste porque és estúpido e fizeste um erro, ou então porque és foste aqueado e alguém te tira uns bitcoins e também não consegue aceder a elas porque estão num impacto, estás a ver? Ou seja, eu assumo as duas hipóteses, estás a ver? Apesar de eu achar que... Sim, ok. Eu achar que com os hackers é provável. Dizes aqui, obviamente, é sempre maior do que a pessoa perder as bitcoins, estás a ver? Mas pode acontecer e eu estou assumindo que numa situação dessas, pá, sei lá, tipo, vão acontecer muitas situações dessas, estás a ver? Ao longo do tempo. Qualquer custodiente tem que ser bastante convencido das suas próprias habilidades. Sim. Para se sentir seguro em ter as moedas das outras pessoas. Então, deixe-me fazer uma pergunta de outra forma, que é mais gero também. E também fica para os nossos ouvintes para pensarem um bocadinho. Vamos assumir que a bitcoin ficava como, no mesmo exemplo, moeda de reserva. Qual é que seria o tempo que vocês esperariam, tipo, útil de vida para a bitcoin? Ou seja, até todas as moedas estarem perdidas, ou uma grande parte das moedas estarem perdidas, ou o suficiente moedas estarem perdidas para que, pá, seja um bocadinho inútil utilizar a rede, pá. Acho que por aí não. Por aí não utilizas a rede. Ficar ainda utilizada porquê? Por muitas moedas. Não, não, eu sei, eu sei, mas há de haver um número, pá, há de haver um número em que estão tantas moedas perdidas que, tipo, ou tu, pá, ou a rede diz, pá, vamos criar novas moedas, ou, tipo, estou a assumir isso. É uma assunção, é uma assunção. Pode nunca acontecer. De mais casas decimais. Sim, exato, exato. Acho que é isso. Acho que não tenho necessidade de criar mais. Pois. Está bem, também é um ponto de vista, também é um ponto de vista, realmente, sim. A fixa é, tipo, quando falam em criar mais moedas, tipo, não é preciso dividir-se as que existem. E sim, crias mais moedas. Sim, 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 sim. Ou seja, divides um bitcoin por dois e ficas com dois bitcoins. Sim, exato, exato. Sim, perfeito. É um negócio de multiplicação. Exato. Estou aqui falando isso porque há argumentistas, no coiners, que dizem isso. Divide-se o bitcoin por dois e já está. Exatamente. E crias mais, e crias infinitos. E crias infinitos. Ou seja, o bitcoin não é limitado porque tem muitas casas decimais. Exato. Ok. Ah, essa teoria eu desconheço. É, mas foi há pouco tempo. Foi há pouco tempo. Foi aquela... Andou a circular no Twitter, não foi... Eu acho que a autora disso foi aquela mulher que escreveu um livro muito conhecido da MMT, que agora não estou a lembrar o nome. De Nova Modern Monetary Theory. Pai, agora também não estou a lembrar como é que se diz em português. Teoria Monetária e Moderno? Não. Como é que se chama? Tipo... Uma pessoa escrevesse sobre que eu iria monetária. É uma boa tradução. Não faço a mínima ideia se é esse o nome do livro, mas é uma boa tradução. Pronto, mas acho que foi a altura desse livro que começou com essa brincadeira, basicamente. Foi alguém com a interpretação suficiente para pegar no Twitter e brincarem com aquilo. Parece-me realmente estúpida, porque, por outro lado, o único argumento que eu conheço e que tem alguma validade é o argumento do Rubini, que é tu podes fazer quantos forks se tu quiseres à moeda e criar novas moedas. Sim, mas isso não são o Bitcoin, não é? Então, a Bitcoin é infinita. Pronto, mas para mim é um argumento que é o mais sentido. Mas para mim é um argumento que é o mais sentido. Ah, sim, 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 ok. Sim, pá, mas o meu argumento dela parte do pressuposto que ela não entende que a Bitcoin tipo é divisível e que, pá, sei lá, que as pessoas já têm entendido isso. Não sei. Ou então acho que se pode dividir mais, não sei. Sim, é que na incapacidade de criar mais a questão, uma das suas principais características. Sim, é uma característica tão grande que ninguém pensa algum dia que é possível ser mudada. Sim, e que é único ao Bitcoin e, no fundo, é uma das suas principais características. Sim. Vocês acham que existiria alguma situação em que seria aumentado o número de moedas e as pessoas continuam a confiar na Bitcoin? Opa, talvez, se for necessário, o António, o António, o António, dêem lá o nome do António. 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 António, é sim. Eu consigo ter a divisível o que tu queres dizer, não te preocupes. Exatamente, estás na lera mente. Exato. Esse senhor já disse que, a partir de quando chegarmos a uma altura em que os mineradores deixem de ter incentivo para continuar a minerar, a partir de vão conseguir vai continuar a haver mineradores porque a rede é tão importante que eles fazem apenas para o bono para manter com que a rede funciona. Mas uma das possibilidades que eu vejo para tirares o máximo dos 21 milhões é mesmo a renda dos mineradores. Quando chegar a zero pode não ser suficiente o para o bono para manter a rede segura. Ok. É a única questão que eu consigo ver. Sim. Pois, não sei. Aí a rede pode ser incentivada a tornar-se POS, talvez. Não sei. É uma hipótese. A outra seria alterar o protocolo para manter ali mexa. Tipo monero. Exato. Sim, sim. E o que é que é? O que é que é? O que é que é, Igor? Agora, se achas que isso é possível ou não. Eu concordo com o Maulman, basicamente. Com consciência. Não tenho muito a acrescentar muito, sinceramente. Pelo menos no nosso espaço de vida, tendo em conta que a partir daqui a 50 ou 60 anos já cá não está nenhum de nós. Não sei se é pouco. Acho que não vamos lidar com esse problema, mas daqui a 120 anos acho que esse problema pode se meter, se o Bitcoin não existe nessa altura. Sim. Nós vamos ver. Acontece nos próximos 10 anos. Pá. Exato. A gente já só quer ver o que acontece este ano, quando mais daqui a 60 ou 70. Mas pronto. Ok. Gostei. Eu gostei da parte filosófica, assim, em Fubrocas. Nada. Eu ainda tinha mais umas, mas vou deixar para o próximo. Não é para o próximo programa, mas tenho convidado. Mas no outro a seguir, se eu me lembrar. Recordam que eu tenho uma questão de minors. Eu acho que me vou lembrar. Pronto. É sempre bom. Para este programa, o que temos para falar ainda é que o senhor da Shapeshift, o Eric. O Eric. O grande Eric, pá. Shapeshift, caso os nossos ouvintes não conheçam o serviço, é um serviço que funciona, ele é o nome dela em 2014, não sei de que ano é que ele é proveniente, mas que basicamente servia para trocar moedas umas pelas outras, sem diretamente apenas abrir o site, dizer a moeda que tínhamos, a moeda que queríamos, ele dava-nos o endereço para onde tínhamos transferir e automaticamente fazer o processo todo, era uma espécie de DEX, aliás, a forma como os DEX funcionam hoje, mais ou menos, mas de forma centralizada. Pois, centralizada. É uma DEX centralizada. É uma DEX centralizada. O que eu queria dizer é que o funcionamento é a de FUDADEX hoje em dia. O que aconteceu é que parece que o homem apanhou um processo por não fazer QVC. Foi um processo valente, ele ficou quase preso mesmo. Ainda passou, acho que um tempinho na prisão, pagou uma multa de uns milhões e... Lembra-me que foi um processo de lavagem de dinheiro, de branquamento de capitais, moedas que tinham passado por lá, tenta, e ele não fazia qualquer verificação de identidade dos clientes, portanto, basicamente o processo foi por causa disso. Foi dado como cumprimento de lavagem de dinheiro. Pois, foi facilitador. Foi um facilitador. Temos pena. Até porque na altura havia moedas do MT, igual que se o finge, aquilo era ótimo. Não sei se foi usado. Já estou só a supor que era ótimo para esse tipo de serviços. Olha que não. Acho que até era mais por causa dos Darknet Markets. Pois, sempre que roubo e tal. Porque também era o principal sítio onde se trocava Monair por BTC, por exemplo. Era uma das modas. Aquilo era um ganda-mixer. Sim, 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 sim. Hoje em dia os decks estão na moda. O pessoal já não precisa de ir a um sistema centralizado para trocar tokens. Principalmente os do Ethereum. Voltando à Shapeshift, o que aconteceu foi que eles foram obrigados a fazer QIC. Perderam grande parte do movimento que tinha na altura porque não era para isso que as pessoas o queriam utilizar. Mas eles para se manterem no mercado foram obrigados a fazer QIC. E o que aconteceu agora é que esse tal Eric, eu nunca digo o nome dele porque vou dizer mal, Borges. Eric está ótimo. Borges. Pronto, Eric Borges. Veio agora anunciar que o Shapeshift vai começar a funcionar sem QIC. Que é o que é engraçado. Ele basicamente vai transformar o Shapeshift numa DeX. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Acho que sim. Está a visão dele? Ele na altura lembra-me que ele não ficou muito contente com o processo, como ninguém ficaria. Exatamente. E não ficou contente com... Não ficou com o processo. Não ficou contente por ter que meter QIC. É literalmente isso. E agora pronto, está a voltar às raízes. Ele, não sei, parece que neste momento eles apenas fazem RC-Bintes. E a adição da RC-Bintes requer uma pré-aprovação deles. Ao que parece. Ainda é tudo muito centralizado. Mas eles têm planos para incluir Bitcoin verdadeiro. Sem que há coisas do rápido. Isso é que vai ser interessante. Vai ser engraçado. É. Vamos ver como é que eles fazem isso. Exatamente. Dentro dos termos de com que tipo de contratos ou não, não é? Como é que isso vai funcionar. Vamos ver. Mas é interessante. Pronto. Perguntaram-lhe já agora que se ele ia meter Moner, ele respondeu-se apenas ainda não. Not yet. Portanto, acho que vai ser um serviço interessante. Esperemos para ver. Vocês já agora chegaram a usar o serviço depois do AML que vai sair? Eu nunca usei. Não? Eu acho que usei uma vez para aí conveniência na altura. Mas usei para aí uma vez ou duas e mais nada. Pronto. Eu usava na altura para pegar coisas como Moner. Entretanto, nasceu o XGM e RTO. E também deixei de ter necessidade. Mas pronto. É mais um player no mercado. Mais competição. É ótimo. É bom. Sim, sim. Concordo plenamente. Ok. Já agora o Eric também foi processado pelo SEC em 2014. por andar a vender securities sem registro. Um processo pequenito. Pagou apenas 50 mil dólares de multa. Ok. Mas também não sei preciso, não é? Pois, essa parte não encontrei. Não percebi o que é que ele andava a vender. Estava à procura da notícia do processo em que ele esteve quase preso. Não encontrei. Encontrei este. Se tu lembravas-te e eu acho que me lembro mais ou menos do que tu te lembravas. Parece que não mentimos nada aqui. Ok. Se eu percebo o que é que aconteceu aí. Ah, e ele tinha um projeto de boeda fixe também que era o Coinapult. Mais ou menos desapareceu. Era um projeto em que tu podias ter multisig wallets. de até tipo 14 participantes ou uma cena assim ridícula. Era para empresas poderem ter altas voltas. Altas quê? Voltes. Cofres. Ah, sim, sim, sim. Carteiras multisigas, pronto. Com muitos parties. Era uma coisa engraçada. E na altura não havia mais ninguém com isso. Mas era centralizado? Era centralizado, sim. Era um serviço, não era centralizado, quer dizer. Eles não tinham necessariamente chaves. Basicamente eles criavam as carteiras, as chaves para as empresas utilizarem. O que tu estavas a dizer, Malman, ele foi processado pelo SCC por causa do Satoshi Dice, porque ele também foi criador do Satoshi Dice. Ah, e o Satoshi Dice era dele? Também é importante. Ah, ok. Muito obrigado. O Satoshi Dice, para quem não conhece, quem não é desse tempo, era um jogo de dados que funcionava em cima do blockchain. Já não funcionava em cima do blockchain, para não? E por que ele foi processado? Continua a funcionar em cima do blockchain? Em Bitcoin Cash. Ah, ok. Mas o que é que o Satoshi Dice foi processado? Porque é como se fosse uma security. Estavas ali a fazer lucro, a vender aquilo. Tuca, 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 tuca. Ok. Já agora, se quiserem queixar-se do limite do megabyte no bitcoin, eu tenho que agradecer ao nosso amigo Eric, que foi por causa do Satoshi Dice que o megabyte foi adicionado. Quando na altura começou a fazer tanto spam, que tiveram que meter o limite. E nós sofremos com o Satoshi Dice. Aliás, também não foi por causa disso que eu levou a multa. Eu levou a multa por vender parte do Satoshi Dice por bitcoin. Vendeu parte da empresa sem fazer disclose da venda. De certeza que a venda deve ter sido muito superior, 50 mil dólares. Pois. A questão é que o bitcoin na altura também não valia assim tanto. Não há até sido um negócio de milhões como seria hoje. Ele terá vendido a quem? Ou o Roger Verde? Vendeu 737 mil dólares de ações do Satoshi Dice. Épico. Recebeu muito bitcoin. É. Ok. Daqui estamos bem. Já falamos aqui do nosso senhor Eric. E acho que não tenho aqui mais nada para acrescentar. Não sei se isto tem alguma coisa desta semana. O bitcoin está a recuperar. Que é bom. É isso. Mas ele estava doente. Exato. Teve um bocadinho doente. Teve um dia doente. Já agora nós estamos aqui a fazer a gravação, mas não devíamos estar aqui. Devíamos estar a ver o debate das legislativas. Eu acho que agora no final do debate, conforme quem esteja a ganhar ou perder, o bitcoin vai mexer, certamente. De certeza. Agilhações em Portugal é uma coisa muito diferente no mercado de bitcoin. Sim. O Marcelo já acusou-lhe de negativo no Covid. Por isso é que o bitcoin subiu, claro. Quando deu positivo caiu a pique. Ok. Acho que precisamos estar aqui em achar mais chouriços. Não tenho mais nada de foco, não? Não. Eu acho que não. Ok. Esta semana foi fraquinha. Foi só gráficos. Se quiseres, foi a semana de Volta e Maia. Exatamente. É mais um. Isto já é notificado. É mais um. É mais um. Pois, exato. Agora o pessoal começa a falar muito de preços. Já não há tanta piada ao mercado. Já agora queria só deixar uma nota. Que houve um veterano aqui das criptomoedas do Twitter que foi o Alepanda. Que esteve a dizer que trabalha com lebrates, alavancagem. E acha muito bem que as pessoas façam a alavancagem. Fez assim uma espécie de explicação para nubes. E se vocês não sabem o que é a alavancagem, tenham muito cuidado a trabalhar com a alavancagem. Que é a forma mais fácil de perder moedas. E para ganhar também. E para ganhar também. Mas a liquidação fica mais perto, por assim dizer. Muito mais perto. Muito mais perto. A alavancagem basicamente é multiplicar o vosso jogo. Se estiverem a jogar com 10 euros e fizerem uma alavancagem de 5 vezes, é como se estivessem a jogar com 50. Basicamente é assim que a matemática funciona. Mas vocês são apologistas de alavancagem já agora? Claro. Usas muito? Não é uma questão de ser apologista. É uma ferramenta. É uma ferramenta, exato. É um bocado por aí. Depende. É tipo, se usares 2, 3, 4 ou 5, vá. Se calhar 10, pronto. Há mais gás. Se calhar 10, com algum bocadinho mais. Até pode correr bem. Se tivessem uma boa gestão de risco, não tem problema. Mas é um ferramenta. É só isso agora. Também podes usar aquilo tipo casino. Aí chegas lá, pões às vezes 100 e jogas tipo casino. É tipo ir-lhes ao casino, no fundo. É igual. A impressão que eu tenho é que o pessoal que está aqui nas moedas, está a chegar, vê isto como casino. Sim. É suposto. É suposto. Mas não tens parecido nenhum, mas é suposto. Vê-lhes como casino, não é? É isso que eu estou habituado. Apostas é casino, casino. É esse tipo de merdas, não é? É o que o pessoal joga. É tipo placar. É placar, exato. Tem um bocado por aí. Queria só deixar o reto. Tinha cuidado com a alavancagem. Fazes bem. Fazes bem, normalmente. Lembra-se que investir em criptoativos é bastante perigoso para as vossas finanças. Ou bastante benéfico. Depende sempre das condições. Das escolhas que fizerem, pá. Eu sou apologista da utilização, não do investimento, mas receber dinheiro por cripto. Embora não seja fácil, acho que é sempre a melhor forma e mais saudável de entrar no mercado. É, pá. Eu acho que não, mas eu acho que o pessoal deve entrar de cabeça e deve meter bola de dinheiro. Sim, e potecar logo a casa. Ah, não é preciso ir tanto, mas, pá, se o pessoal tiver tomate, pá, acho que sim, devem tudo. Sei lá, porque não. Pronto. Então, como estávamos a dizer no início do episódio, vamos então lançar uma moeda, que é o Rick Lashcoin. O Rick Lashcoin, estejam atentos, nós vamos vender isso aí por coisa barata, vai aí, 5 cêntimos. Vai haver a drop. Vai haver a drop também, sim. Mas primeiro temos que vender. Exatamente. Ainda vamos ter processados por causa disto. Bom, o pool.xgmr.pt ajudem-nos a minar. Não é uma security, não é uma security. Não é uma security. Não, a moeda não serve para nada. Disclaimer. Exatamente. Ah, se a gente disser isso, já não somos multados? Exatamente. Quase que é mesmo. Ah, então a moeda não serve para nada, mas comprem. Queremos ficar ricos. Mas comprem, exatamente. Se vocês comprem, exatamente, como o Alma disse, nós somos ricos, é bom. É bom para nós. É bom para todos. Ah, sim. Tem sempre utilidade. Não serve para nada, mas tem alguma utilidade. Exato. Bom, sabe o que o problema não é mesmo dizeres a parte do que é perigosa? É dizeres a parte do que comprem. Se tu não disseres nada, está tudo bem. Mais ou menos. Ah, não comprem, não comprem. É como o Fluffy Pony diz, não é? Que do moné, não comprem moné. Exatamente. Não comprem moné. Exatamente. Pá, nós vamos ter uma moeda muito boa, mas não comprem, se faz favor. Vai estar atendendo a luz do digital ácidos, mas não comprem. É péssimo. Isso. O melhor do que comprar moedas. Já estás a aprender. Vão ao pool.xgmr.pt. Vamos tendo aqui alguns dos nossos ouvintes para o minerando. É sempre bom. Para ter mais mãos na massa. E é disto que eu gosto. Formas de ganhar moedas sem investir propriamente dinheiro. Vão... Agora perdi-me. Qual é que é a seguir? Fobrocas? É a Bition. Vão à Bition. Exatamente. Vão à Bition procurar emprego. Ou vão à CryptoNerd para aprender a saber moedas também. Também dá jeito. Exatamente. E se precisarem comprar moedas, vão à luz a digital assets, serão bem atendidos, certamente. Porque eu sempre falo a FIFI muito bem atendido. Ora bem. Isso. Até para a semana. Até para a semana o som. Até para a semana. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em CryptoCafePT e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana. Até para a semana.